Aproveita o Luz Aproveita o Luz Luz no meu HD lerdo Beleza Isso me preocupa Isso me Aproveita o Luz 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 Que coisa é isso? Olha isso! Acho que a armadura era aqui, mas aqui eu preciso. É essa aqui. Beleza. É que com a armadura que ela cria... Ei lá! Precisa algo. Ei lá! Que coisa é isso? Estes filhos aqui não entendem a possibilidade. Não. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Aqui tem um... tem um carro... Hum... Não lembro aonde fiquei aqui que tem aquele baú. Será que é aqui? Eu deixei um lugar aqui. Deixei um pau de erras. Então eu vou... Vamos dar uma espelhada aqui. Ah... Então... Toda uma olhada com o meu avião, eu bato. Um... 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 Vou consultar aqui o sanitário. Acho que não está a capa, não acho. Um... Para mim ver... O que eu posso fazer ali. Um ponto ali. Vamos ver o bicho ali já. Vamos ver o bicho ali já. Um... Um... Veia-se vem... Veia-se a elma... Um... Meu deus, não posso. Esse aqui é a bota e o elmo. Vamos ver aqui algumas coisas. Não, grana. Deixa aqui. E eu devo tacar uma chuva aqui. Pones de dano. Estou com 15 pones de dano. Falta um elmo. E a bota. A bota, só vou pegar um negócio lá. Aqui, temos uma danja. Dá uma grana boa. Estou sabendo. Acho que vai valer a pena. Não acho. Engenheiro, então vamos lá. Parando. Aqui. E aí. Eu acho que o NPC que pede é a daga, né. Mas eu não estou a fim de dar para ele não que a daga é mais casa do que ele pode pagar. Acho que aqui não tem nada. Deve ter alguma coisa. Deve ser direto. Aqui tem uns bichos chatos. Beleza. Tem uns bichos chatos. Então, vamos lá. é bem descoberto. E aí 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 Ah, não, é que eu faço aqui E aí É que eu faço aqui E aí E aí E aí Eu vou comer alguma coisa aqui para... Eu vou comer alguma coisa aqui... 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 O bicho lá é chato. Resistência a fogo. Óaqui. O bicho? O bicho? O bicho? O bicho? O bicho? Não, 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 não. Opa! Esse bicho tá na velocidade aqui atrás de mim, tá ligado? Pegadura ali... Vai ficar jogando esse troço? Não cara, você não pode ficar fazendo isso não. Eu tava morrendo aqui, velho. Mas eu vou lançar a terra aqui pra sair daqui. Ih, não vou conseguir. Abri. Tá maluco, velho. Que bicho roubado, cara. Ainda bem que eu consegui aqui. Troço indico. Esse bicho ainda fica bugado ali, ó. Tá de boa, junto com o outro ali de boinha. O bicho tá quebrado, não sei se... O bicho tá quebrado. Eu acho que vai ficar com frio. 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 Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.